Boa noite, eu tô indo agora na casa da babuzinha, ó gente, hoje é o aniversário de babu, é o aniversário de babu, de popô, tô aqui carregada de presente, ó, presente de popô, presente de babuzinha, tem que ser dois presentes, porque é dois aniversários, nem um só, né, E eu estou indo, tchau querida, você não vai não querida, mas você é convidada, mas você não quer ir, então eu estou, aí eu estou elegante, estou linda, estou maravilhosa, amém, tchauzinho, beijo, tchau E aí